Mas o grande crime deste domingo veio do Campeonato Mineiro. Foque em mim! Tupi contra Américo. Preste atenção neste jogador. O nome dele é Jajá. Jajá ele vai ser a vítima. Jajá faz a jogada, dribla o goleiro e em cima da linha prepare-se para concluir o seu gol. Mas é aí que acontece o crime. O que é isso, rapaz? Sabe quem foi o responsável por isso? Flávio Caça-Rato. Ô Caça-Rato, como é que você tira o gol do amigo desse jeito? Na verdade, se eu não acompanho ali, o jogador do América ia pegar a bola pelo tempo. E aí, segui o lance e fiz o gol. É porque no lance eu achei que eu estava impedido e parei. E o Caça-Rato fez o gol e falou que não estava. E graças a Deus que ele que estava ali no momento fez o gol, porque senão eu tinha parado. O Tupi acabou empatando com o América. 1x1. 1x1. 1x1.